Toda criatura humana deve ter daqui pra frente Cuidados especiais com a criança carente Que breve será sem dúvida substituta da gente A criancinha carente que o pai trabalha no eito Que o dedo é seu consolo e que a tipóia é o seu leito Muita escapa da morte porque só Deus sabe um jeito Mulher do homem do eito sempre nesta luta vem Divide o tempo no lar e como roçado também Falta tempo pra cuidar das criançadas que tem Quando a gravidez vem não vai a um hospital Deventa dificuldade que há na zona rural Tem um filho sem fazer o exame pré-natal Sofrer da mulher rural quem olha anota na face Pela precariedade a criança desta classe Começa a sofrer do ventre até a hora que nasce Depois que a criança nasce começa outro sofrimento Com crescimento atrasado como pão sem ter fermento Que o maltrato impede o seu desenvolvimento Pra fugir do sofrimento não tem nenhuma atitude Bebe água de barreiro, toma banho de açude Finda crescendo a barriga, diminuindo a saúde Querem ser do que ajudem a família a se manter E tem pai ignorante que chega até a dizer Meus pais não me deram aula pra que filho aprende a ler Se chegar a adoecer sem ajuda positiva Com pouco tempo a matéria do mal já está cativa E quando vai ao médico é mais morta do que vi Aquele tempo é cativa ao sofrer semana De oito pra nove anos já está limpando cana Para ajudar os pais na despesa da semana Numa luta desumana a criança é obrigada Ainda com pouca idade usar foi-se um inchada Ficando assim impedida de ser alfabetizada A criancinha coitada A criancinha coitada quando anda se apruma Corta a cama, limpa a mato É o que se acostuma É um trabalho que não leva a formatura nenhum O pai um inchada rumo para a primeira lição Sempre é mal alimentada Roupa suja, pés no chão Tem pai que não dá-lhe o trato Porque não tem condição O governo da nação deve ter mais consciência Que a criancinha do campo precisa de assistência Que ele leve da infância até a adolescência Porque não tem assistência com pecária moradia Ganhando salário mínimo Enfrentando a caristia Não tem pai pobre que possa criar criança sade O país não tem garantia Com tanta gente sofrida Ganhando salário mínimo Com renda mal dividida Prejudicando a criança Com seu começo de vida Ainda tem quem tire a vida De quem tem pouca idade Deveria ser punido Sem nenhuma piedade Ser banido para sempre Do meio da sociedade É uma barbaridade Quem chega um crime fazer Matando uma criança Tão carente de viver Sem fazer mal a ninguém E sem poder se defender É muito ruim se viver Onde há violência Que assassina a criança Perverte a adolescência Onde há muitos homicídios Para pouca providência É bom que a presidência E órgãos estaduais Gente de todas as classes Poderes municipais Olhe mais para as crianças Que estão nas zonas rurais É por sempre fazer mais Por esta classe infantil Que por falta de assistência E recurso estudantil Pode impedir o futuro Do progresso do Brasil Essa classe infantil Que não tem educação Sem ter lugar pra morar Andando de pé no chão Sempre encontra a porta aberta Para a prostituição Acorda de pé no chão Música A CIDADE NO BRASIL A Índia linda que um dedinho linda Brincando na praia começou a me amar Fui a sua tapa, o moro, o bichapa Pediu ao pajé Que me enfeitiçasse ou me encantasse Pra que eu não amasse a Índia Raider Destinei-me logo Mobei a dorzela Sentei a capô Vejo a minha boca E eu no braço dela E o tabajara na margem do Iara Fiz uma cabana pra nela viver Nasceu uma filhinha linda garotinha Que entre a praça começou a crescer Sentada na areia quando a lua cheia Sentindo a brisa suave sobrar As pequenas brumas As brumas, as brumas, as espumas O vento das ondas, das águas do mar Eu cobre e caboclo Sempre a trabalhar O tempo é covarde Certo dia, tarde choveu sem parar A chuva caiu e a água subia A nossa cabana começou a vender A curi caiu e acabou pra ver Se jogou nas águas pra me defender Com a filha morta morreu abraçada A onda levou-as pra dentro do mar Cheguei neste dia com tanta agonia E a fibara na praia do estanho a chorar O vento cai a tarde Olha o oceano A maré estrunda vai crescendo A onda do meu desengano Hoje vou à praia Escovo a jantaia A sereia Cada pessoa quer ser assim Sentada na areia Correndo na veia Um rio de sangue Da raça do bem E eu tão sozinho Sem nenhum carinho De uma fininha Que eu possonho ver Dorme a meu lado E este mal malvado Não me dá notícia Onde está meu bem Quando cai a tarde Olha o oceano A maré estrunda vai crescendo A onda do meu desengano A maré estrunda vai crescendo A onda do meu desengano Uma luta incansável pela vida Se arrisca de mais caminhoneiro Passa tempo distante da família Transportando o progresso brasileiro Vira vítima de gangue e homicida Que além de tirar a sua vida Leva a carga, o carro e o dinheiro Nas caladas da noite aventureiro A corrida do crime dá início No efeito da droga diabólica Sem pensar no futuro em seu suplício Troca ouro por droga pra usar Incentiva a criança pra trilhar Na vereda nociva do seu vício Alta noite no baixo meletrício De unhas grandes pintadas Veste pouca Dessas vezes mundana solitária Que gesticula resmunga peito louca A sentir os fregueses se afastando Que a notícia da rádio está tirando A metade do pão da sua boca A vergonha do mundo é muito pouca E o que é da mulher o homem toma Como prova se avista Através do liso E filando na rua em grande som Invertendo por gestos sete do seu Sem pensar que por isso foi que Deus Acabou com o Gomorra e com o Saldão Pela droga sujeito de diploma Se transforma ladrão assassino Foi aí observando essas coisas Que aprendi desde o tempo de menino Que um cedo, outro cedo Depois que nasce Até hoje eu não vi quem escapar Se dá sentença lavada do destino Vê-se homem, mulher, moça e menino Se acabando na mão dos marginais Quem escapa da guerra e do desastre Perda a vida nos grandes temporais Muito diz por aí, isso é castigo Para um pouco e medita e depois digo Que a gente merece muito mais Virgindade, cadê? Ninguém vê mais coroando o porte da donzela Incentivo por séculos há demais Em cinema, escola e novela Esquema atual de educação E o veículo da prostituição Vai descendo a ladeira na bandela Muita perde a honra que não zela E quando sente o sinal de gestação Toma traje de droga improdutiva E envenena no ventre o embrião Cometendo esta cena de terror Assassina o fruto do amor E alimenta o germe anticristão A imagem da estupro e sedução A TV leva em toda residência Onde faz a criança curiosa Despertar vergonhosa experiência É a árvore do mal sempre brotando O seu fruto amargoso está deixando Mancha negra no céu da inocência Terrorismo, sequestro, violência Já nos prova que o mal sempre prospera Invenção nuclear envenenando A camada de gás da atmosfera Acho que nem precisa ser vidente Que desaparece e vê atualmente O futuro infeliz que nos espera A vida humana jamais se considera Só se pensa em poder e em conquista Quantas vidas humanas são surfadas Por ataques de grupos terroristas Destruindo na terra muitos seres A ganância em busca dos poderes Se acelera a corrida marmentista Tiradentes fiel socialista Morrer numa forca foi sujeito Já um turco alvejou o nosso Papa Uma falta de fé e de respeito Um milagre salvou o inocente E se Cristo voltar pessoalmente E morrerá numa cruz do mesmo jeito Meritriz se perfuma, forra o leite Bota em prática seu plano interesseiro Faz do corpo objeto de negócio Quem lhe paga mais caro é o primeiro Quando o mundo amoroso lhe esquece Lamentando a velhice ela padece Sem marido, sem lar e sem dinheiro O dinheiro incentiva o pistoleiro Trilha pelo caminho mais errado Não tem pena da vítima Que implora e nem se sente com sangue derramado Receber o dinheiro é a cobiça Sem temer o castigo da justiça Come e bebe do sangue do final A embarrassment do final Encerramento do final Para ver o goo Oração que se mede do final Mulher, siga seu caminho Atrás de joia e emprego Cedeu viver sem sossego Prefiro a viver sozinho Você sacudiu espinho Em cima dos meus colchões Maltratou minhas paixões Com seu gesto vingatil Hoje é vítima do motivo E eu rei das minhas razões Seu casaco degotado Testemunhas da separação da gente Mulher, eu te agradeço Se partirem para além Só não pergunte a ninguém E meu local, meu endereço As promessas do começo Você rompeu, não compôs Só me arrependi depois Que manchei meu documento Mas antes de casamento Posse o enterro dos dois O que você cometeu Deveria hoje Hoje está presa Tambureto, banco e mesa Tudo que era meu e seu Você trocou e vendeu Sem combinar com ninguém Hoje uma cama não tem Pra contar nossos segredos Se eu não tem saído cedo Tu me vendias também Já que não temos herança De um casório perdido Vou lhe fazer um pedido Trape das nossas crianças Não deixe três esperanças Sem água, sem lá, sem pão Curva os joelhos no chão E peça a Deus uma desculpa As crianças não tem culpa Da nossa separação Não estou arrependido Por ter feito este poema Mas um sinistro problema Deixou meu peito ferido Perdoa teu ex-marido Que eu lhe perdoe Ex-mulher Mas só perdoe se puder Perdão não é caridade Viva com quem tem vontade Que eu vivo com quem quiser Mas só perdoe se puder Perdão não é caridade Viva com quem tem vontade Que eu vivo com quem quiser Que eu vivo com quem quiser Quem me fez um poeta Teve orgulho em ter desencantado Um dos valores Sou um livro aberto para o mundo Faço inveja a meus competidores Quem me ouve só diz Que eu estou sendo um exemplo Pra muitos cantadores Eu não vou nem sentir os seus valores Quem venha já cantador Eu não preciso Que qualquer que se senta ao meu lado Quando sente meu peso é improviso Quando sai de um lugar Quebra a viola Sem medir o tamanho do prejuízo No começo da briga eu li Aviso que o que tiver de bom Se expressa e bote Que eu sou bom do morão Na gemeteira No quadrão Beira mais martelo e mote Não vai ser o médico E do seu jeito Quem me escapa da ponta do chicote Cada ser que nasceu Deus deu o dó Só que o que ele me deu como presente Foi de ser embatido Eu na viola campeão No cenário do repente Dou a minha cabeça repentista Se botar um estrope em minha frente Gosto muito do vado inteligente Que com ele viajo canto e ganho Sendo bom como eu Eu considero ruim Igual você é meu estranho Mas você é tão ruim Quem não conhece Que é pequeno demais Pra meu tamanho Vou deixar cantador do seu tamanho Que vantagem nenhuma não me traz Se aproveite da minha paciência Que eu deixo você sair em paz Porque estou feito Cristo Perdoando quem não sabe o que diz Nem o que faz Você deve saber Você deve saber que eu tô demais Menorjando da sua incompetência Que é ruim no que fala E no que canta Atrasado demais de consciência Li ouvi dois minutos em cantoria É preciso ter muita paciência É você de pequena experiência Pensa que é fraca Que em repente ruim no grito Que só canta um estrope É decorada Não acerta no mote nem escrito Quem lhe der um real Dá por esmola Que a cantiga não vale um pirulito Ele ouviu um cantar Achou bonito Começou a cantar pedindo esmola Já se julga um sábio sendo um burro E nem teve um obral como escola Ou se tira esse intruso desse meio Ou se acaba com a arte da viola Foi você que ganhou uma viola Começou a cantar sem ter talento Decorou pato-parnas de foleto Comprovit canções e um instrumento Vive agora dizendo que é correta Porque falta vergonha e sentimento Você canta sem ter conhecimento Não sei porque da arte não se some Onde canta o povo é só xingando E quem canta você vai passar fome Vim cantar com você contra a vontade Joguei lama na arte no meu nome Você presta pra ser catimbozeiro Bater bomba em salão de bucharia Pode até ser carreiro Engraxato e procurar qualquer cego pra seguir Mas enquanto estiver na profissão Está tirando o valor da poesia Onde canta o povo é só xingando Onde canta o povo é só xingando Tem bandido que mata pra roubar De ninguém não tem dó nem piedade Muito embora termina atrás da grade Com melias maluco e beira-mar Ainda vive portando celular Que é para dominar os maginais E em tráfico internacionais Ainda hoje comanda a maioria Comparado os ladrões de hoje em dia O Lampião foi honesto até demais Tem bandido que é profissional Que se vale de uma candidatura Muito dele se vê em prefeitura Tem também no Congresso Nacional Comparado os ladrões de hoje em dia Comparado os ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Lampião foi ruim Mas não assim como alguém escreveu Eu tenho lido Hoje em dia se for matar bandido A metade do mundo leva a fim Hoje existe bandido tão ruim Que estupra irmãs e mata os pais Ninguém vê os ferozes animais Cometer-lhe igual selvageria Comparado os ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Tem bandido famoso de atalinha Que vive amedrontando o mundo inteiro Se vê muito no Rio de Janeiro Em Vigário, Geral e na Rocinha Perigos igualmente a escadinha Que se viu em TVs e em jornais Que vendia as drogas infernais Que vendia as drogas infernais Como fosse qualquer mercadoria Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Lampião foi bandido da poeira Não sabia o que era heroína Lolo, crack, maconha e cocaína Se armava de rifa e de peixeira Os de hoje tem arma estrangeira Que não tem quem calcule os acenais E no meio tem ex-policiais Comandando e treinando artilaria Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Muito dele passou por eleição Enganou ao povo e foi eleito Já chegou no poder Sabendo o jeito de tomar O dinheiro da nação E no dia que cai numa prisão Seus advogados vão atrás Sem sentir nem vergonha Do que faz Ainda cobra respeito e mordomia Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Tem bandido que toma sem duelo Pra dez rios de verba sempre apela Quem não sabe o que é uma favela Porque mora em prédio e em castelo Quem não lembra o Fernando Columelo Lá da terra dos grandes marechais Quem falava acabar os marajais Uma gangue a que ele pertencia Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Lampião morreu cedo Foi sem sorte Mas só lá no sertão causava medo Ele nunca pensava que tão cedo Ia ser golpeado pela morte Os de hoje assaltam carro forte Cofre em banco lotado de reais E a polícia tem medo de atrás Que com arma mais fraca não confia Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Lampião acho muito diferente Foi católico no tempo de menino O de hoje já nasce com destino Destro pra derrubar e matar gente Se vai preso se solta novamente Da prisão sai pior que Satanás A polícia não sabe o que é que faz Quando prende uma ganga outra se cria Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Lampião que eu falo virgulino Que ganhou uma fama de cruel O qual era a irmã de Zéquiel De Antônio, Ferreira e de Livinho Que viveu a brigar com Saturnino Com o vizinho e com o padre dos seus pais Porém nunca viveu nas capitais Sequestrando e arrombando moradia Comparado aos ladrões de hoje em dia Lampião foi honesto até demais Comparado aos ladrões de hoje em dia Quando é noite em luarada Que a lua prateada surge no céu a brilhar Lá na rua onde moro A deusa que mais adoro Vem à janela me olhar Eu olho a beleza sua E a beleza da lua Cada vez mais me encanto Fico sem saber de nada Que a lua é minha amada Porque se parecem tanto Fico sem saber de nada Fico sem saber de nada Que a lua é minha amada Porque se parecem tanto Uma que de longe vejo Outra que me aplica Beijo de onde nasce inspiração Uma deita no meu colo A outra ilumina o solo Meu mundo de ilusão Uma vive nos meus braços A outra lá nos espaços Envolta em branco véu Mas as vejo todo instante Um aperto, outro a distante Um é minha, outro é do céu Mas as vejo todo instante Um aperto, outro a distante Um é minha, outro é do céu Uma é quem me encubiça Outra é quem me enfeitiça Com o seu riso de criança Um é quem me dar amor A lua não dá calor Mas me revive esperança De um a olho a boniteza Da outra a olho a beleza Um é linda e outro é bela Coisa igual não vi ainda Eu não sei qual é mais linda Se é a lua ou se é ela Coisa igual não vi ainda Eu não sei qual é mais linda Se é a lua ou se é ela Um é nos meus braços cai A lua do céu não sai Porque é lá que ela mora Um é pra mim tem meiguice Mas se a lua ouvisse O que eu estou dizendo agora Eu diria que ela é santa Mas a deusa que me encanta Só com ela é parecida A lua é deusa boêmia Tu pareces irmã gêmea Da mulher da minha vida Eu diria que ela é santa Mas a deusa que me encanta Só com ela é parecida A lua é deusa boêmia Tu pareces irmã gêmea Da mulher da minha vida Eu diria que ela é santa Tchau! Tu pareces irmã gêmea O mundo vai galopando pra grande destruição Animais em extinção é o que tão notando Estão contrabandeando animais da nossa flora Estão vendendo lá fora o que há que foi criado O que Deus fez no passado, o homem destrói agora A batalha põe abaixo, a terra com pena chora O que Deus fez no passado, o homem destrói agora Hoje o rico bom capricho, só quer que a riqueza dobre Não liga de ver o pobre catando, comendo lixo O homem virando bicho, que outro bicho devora Quem não chorou, ele chora, vem do solo envenenado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A batalha põe abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora O grande canavial acabou com a moradia Que a tecnologia afastou o pessoal Quem foi na zona rural, hoje de saudade chora Na ponta da rua mora, quem só viveu do roçado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A batalha põe abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora Hoje num lugar que é chego, tem criança desnutrida Se vê água poluída, muita gente sem sossego Que por falta de emprego, muitos daqui vão embora Para procurar lá fora, o que aquele foi negado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora O homem que é excluído está no morro morando Vive sempre se mudando quando muito tem chovido Vê o mundo no campo caído, por mais que ele bota E a maioria mora em barreira e alagada E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora O mundo está diferente, disparando a violência O homem pela ciência, modificando a semente O rio que dá enchente, não dá mais como outrora Porque derrubaram a flora, deixando o campo pelado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora Se vê hoje o pistoleiro, dedico o puto e extermínio Tendo Davi com domínio, conhecendo o seu roteiro Pega a arma e o dinheiro, vai assassinar na hora Depois bebe e comemora com que lucrou confinado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora O cavalo bom e forte, para cangalho e parcelas Estou torrando na tigela, igualmente a boi de corte O jegue que foi transporte de Cristo e Nossa Senhora Que pegou o carro e deu roda, estão matando feito gado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora Do razão é quem protesta contra a destruição Porque temo precisão de preservar a floresta Onde há pouca que resta, o homem ainda estoura Grita, grita e quem me devora com motor, serra e machado E o que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora O que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora O que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora O que Deus fez no passado, o homem destrói agora A mata já foi abaixo, a terra com pena chora Se tiver ave tem galho, tendo gado, tem curral Tendo casa, tem quintal, tendo emprego, tem trabalho Tendo noite, tem orvalho, tendo paz, tem união Tendo falsificação, tem truque, tem trambiqueiro Onde tem a de vaqueiro, tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Tendo lazer, tem conforto, tendo prisão, tem castigo Tendo guerra, tem perigo, tendo velório, tem morto Tendo navio, tem porto, tendo legume, tem grão Tendo pobre, tem ação, tendo rico, tem dinheiro Onde tem a de vaqueiro, tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Tendo padre, tem capela, tendo apurado, tem renda Se tiver fábrica, tem lenda, se tiver TV, tem tela Tendo morão, tem capela, tendo ala, tem lição Tendo ungido, tem unção, tendo abado e tem mosteiro Onde tem a de vaqueiro, tem corrida de moral Tendo a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Tendo carro, tem rodagem Tendo poeta, tem prova Tendo defunto, tem cova Tendo gado, tem pastagem Onde tem maior imagem do padre Cisuruão Tem texto, tem oração, via tapa de rumeiro Onde tem gado e vaqueiro, tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão A Rwanda tem água dentro Tem um pingo, se for perto Num lugar que tem miséria Tem falta de água e de gente Tendo hospita, tem doente Tendo seca, tem verão E a Rwanda tem plantação Tem trator, broca e roceiro Onde tem gado e vaqueiro Tem corrida de moral Tem da lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Se tiver rei, tem coroa Tendo blindagem, tem aço Tendo circo, tem palhaço Tendo navio, tem prova Onde tem a mulher boa, tem por perto um gavião Tendo crise na nação, se tem falta de dinheiro Onde tem gado e vaqueiro, tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Se tiver mar, tem fundura Tendo vencedor, tem glória Tendo mundo, tem história Tendo inverno, tem fartura Tendo dor, tem amargura Tendo furto, tem ladrão Onde tem construção Tem colher, prum e pedreiro Onde tem gado e vaqueiro Tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Tendo Brasil, tem Brasília Tendo volta, tem regressa Tendo lucro, tem progresso Tendo móvel, tem mobília Tendo casal, tem família Tendo briga, tem questão Se tiver braço, tem mão Tendo perfume, tem cheiro Onde tem gado e vaqueiro Tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Onde tem gado e vaqueiro Tem corrida de moral Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Tem a lei da vaquejada e o que vale é boi no chão Deus, não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me traga a paz, devolva o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, lhe peço força pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sofrimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vinho Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Andem comigo pra o que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci está tudo bem Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci está tudo bem Eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho Tenho como relíquia na memória A imagem fiel do ser jurícola Quem é conhecedor da zona agrícola De uma luta incansável sem vitória O poeta conhece a sua história Porque vive com ele lado a lado Tem aspecto bastante humilhado Cabeça baixo, calado, mal vestido Pela sociedade esquecido Mas de honra e coragem é coroado É o homem do campo no roçado Que bem pouco conhece o seu valor Corta-mato igual a um trator de inchada De foice e de machado Um chapéu meio grande acabanado Uma roupa de saco, um cachimão As mãos grossas de calo, pé no chão Um cordão amarrado na cintura É a máquina maior da agricultura Que acelera o progresso da nação É o grande herói sem medalhão Que da luta pesada não tem medo Dorme tarde demais Acorda cedo que roçada É a sua distração Enterrando cimento e pelo chão Vive a vida cruel e mal passada Seu consolo é o carro da inchada Quando quer descansar a luta dobra Que trabalho pra ele tem de sobra Mas é que a recompensa é quase nada Muito antes de vir a alvorada Sem tomar o café, esquece a cama Se encontra com os pés cheios de lama Cultivando a terra com a inchada Se sente uma dor, mas não diz nada Nem confessa a mulher que está doente Se o mal atacar o rio realmente Vai pra casa, se deita e não tem paz Toma um chá de raiz que a mulher faz E depois volta ao roçado novamente Vive assim afastado eternamente Da sociedade e da cultura Conformado com sua cobertura Quem ajuda o sereno e o sócante Sem descanso, só dia mais contente Porque vive com Deus no coração Acordado na sua obrigação Mas dormindo diante da massa E quando quer despertar a vida passa Envolvida em onda de ilusão Vive sempre despido de ambição Seu chapéu de passeio é de parinha A faroca um pedaço de sardinha Quase sempre é a sua refeição Tapioca, beiju é o seu pão A vasilhas de barro é o seu prato Um pneu, uma cortada, seu sapato Para a vista de nobre é incomposto Mas de inchada nas mãos é tão disposto Que parece o trator virando um mato Tem na pele o símbolo do maltrato Que é vítima nos dias de trabalho Da goteira que teima o agasalho Das furadas que leva pelo mato De forçar-se demais por ganho barato Quanto a calos na mãos pra mais de um centro Corpo trêmio por falta de alimento E se a polícia interfere na cidade Não precisa nenhuma identidade Tem na palma da mão seu documento Para ver se ameniza o sofrimento Todo fim de semana não se consola A curtir ao som de uma viola Do poeta cantando o sentimento Já tem sempre indicado o aposento Onde a noite reúne a multidão Todo dando a máxima de atenção O que diz o poeta trovador De alegria, de pranto, mago e dor Nas cestilhas, no mote e na canção Quem olha esta rica região Nota o homem dotado de coragem A mulher nem precisa maquiagem Pra ser vista a sua perfeição Tão corada que dá a impressão Que o sangue no lábio está vertendo O vestido comprido, o chão varrendo No estilo antigo permanece Quando ouve falar sem top less E cruza o dedo na testa se beijando Quem passar por ali vai logo vendo Um cavalo de raça na cocheira Um curtício de abelha na biqueira Uma roupa de saco sem remeno Uma velha no bilfio tecendo Atulina leiteira gorda e mansa Um chicote de couro feito trança Parabá em garrote tem chegado A lavoura crescendo no roçado Treenchendo seu mundo de esperança Camponês se acostuma de criança Com os pelos da cama e da urtiga As picadas de cobra e de formiga E a inchada que ganha por herança Viver sempre a lutar sem esperança De um dia deixar esta rotina Dorme quase com a brisa vespertina Murmurando no teto da morada E se acorda ouvindo a passarada Modulando a canção que Deus ensina A cantiga do galo na matina A lagarta encantada adivinhando Vagaluma acendendo e apagando Sem terra com motor, sem gasolina A peneira imitando bailarina Lá no parque suspenso que Deus fez O vaqueiro correndo atrás da reis E o cão monográfico é o que é garrote Pica pau, corta pau, sem ter serrote Quem vê isto de perto é camponês Música Música Legenda Adriana Zanotto